Natal tá chegando e o tutorial de hoje é essa maquiagem pra te inspirar a fazer aquela make linda na noite de Natal. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Hoje foi dia de trazer um tutorial de maquiagem pra você. Se você vai participar de uma festa onde a ceia de Natal é aquela ceia caprichada e você precisa também dar uma caprichada no visual, essa make é pra você. Não esquece, todos os produtos que eu usei aqui estão relacionados lá no blog. Vou deixar o link aqui em cima pra você e você vai lá e confere tudo. Então agora vamos ao tutorial passo a passo da preparação da pele até esse gloss maravilhoso. Olha aí. Então vamos começar a preparar a pele? Né? Então vamos. Primeira coisa que a gente vai fazer é limpar essa pele. Então eu vou utilizar esse fluido de limpeza facial, tirar resquício de maquiagem, creme, hidratação, qualquer produto que esteja na pele. Então com o algodão eu vou espalhando esse fluido e vou limpando toda a pele. Agora eu vou usar esse tônico preparativo. Ele acalma a pele, deixa a pele mais sequinha, deixa mais limpa, ajuda a fixar também a maquiagem. Então tudo limpinho, tudo certo pra receber o primeiro produto que é o Prime. Então o que ele vai fazer? Ele vai deixar sua base do rosto mais acetinada, mais lisinha. Esses poros vão ser tampados por esse produto e vai deixar sua pele mais uniforme. Agora é hora do corretivo colorido. Eu vou usar esse salmão justamente porque eu tenho manchas mais poderosas. Então eu tô usando nas olheiras e vou utilizar também na minha mancha lateral, no melasma, passando com as pontas dos dedos, tá? Nada muito elaborado. E agora eu venho com a base. Essa base é a Mash Master, a 1.5. É uma base que se adapta bem. Então eu vou fazer uma camada generosa porque eu quero uma make mais glam. Então a escovinha serve pra você tá fazendo essa camada bacana, escovando ela no rosto inteiro. Observe que o rosto tá bem caprichado, com uma quantidade de produto bem caprichada. Esse é um corretivo mais poderoso, um corretivo que também tampa super bem. Então eu uso na cor da minha pele o mais próximo. E o pó solto, ele tem como objetivo fazer uma base pra não sujar com o que eu vou colocar nos olhos. Então eu coloco ele generosamente abaixo do olho e depois eu vou varrer, tá? Esse pó já é um translúcido, ó, compacto. Vou matificar o rosto inteiro com ele pra fixar mais, pra deixar tudo bem mate, sem muito brilho. E no rosto inteiro. Paleta, que é onde eu vou escolher meus tons de marrom. Vou começar com esse bege bem clarinho, que é a base da minha pálpebra móvel. Então eu já coloco nela toda pra começar a preparar. E vou iniciar com esse marrom em cor de telha, um marrom meio avermelhado. Uso um pincel de ponteira e coloco ele bem esfumado no côncavo e no canto externo. Volto com o marrom, dessa vez o marrom mais frio, mais fechado. E vou fazer aquela profundidade no canto externo, que fica tão bonito aquele marrom, né? Bem elaborado. Adoro. Com o pincel limpinho, sem nada, hora de esfumar e unir essas cores. Pra deixar aquilo assim bem natural, o mais natural possível. Essa paleta eu vou usar a cor branca. Essa cor branca, ela tem um fundo azulado. E a técnica de pincel molhado. Isso mesmo. Borrifo o pincel, pego lá na paleta e começo a carimbar o canto interno para o meio. É uma forma de você potencializar a sua sombra. Então eu vou caprichando e conforme eu vou colocando as camadas, você começa a observar que ela fica bem azulada. Mas essa é a ideia. Eu não quero nada muito branco. Com o pincel ao contrário, eu faço meio que uma esfumadinha nas beiradas, né? Pra deixar tudo mais uniformizado e não muito marcado. Agora eu venho com uma sombra que é dourada, um dourado bem claro. E aí é a hora que ele vai fazer o contraponto com esse brilho azulado. E vai deixar a cor nem dourada e nem prateada e nem azulada. Então você pode ver que é um tom que não fica muito branco, mas também não fica muito dourado. Eu achei muito bonito. Hora de fazer uma base de delineado. Eu vou colocar os cílios puxiços. Então eu preciso que a base onde eu vou colar o cílio não fique branca. Então a gente faz essa linha rente aos cílios, pra que quando a gente colhe fique bem tudo pretinho. Aí o cantinho também, né? Cola de cílios na mão, seca bem o cílio. Seca bem não, seca um pouco pra ele ficar bem encolento. E hora de colar rente aos cílios, pra ficar bem discreto. Aí a gente vai colando. Se não colou direito, descola e cola de novo. E vai encaixando rente aos cílios. Máscara de cílios agora só pra unir o meu com o dos cílios puxiços. Então eu usei só uma camada assim mais fina, com menos produto, só pra unir. Lápis marrom. Esse lápis marrom, ele vai fazer essa composição marrom do olho. E eu tô colocando na linha d'água, mas eu também tô colocando generosamente abaixo dos cílios. Pra ficar aquele fundo marrom, pra dar uma escurecida e também um equilíbrio. Olha aí a hora de varrer o pó solto. Sai todo o brilho, sai o que caiu. Pronto. Fica somente a base. Aí eu vou fazer aquelas camadinhas que eu fiz em cima. Então, esse marrom que eu acabei de mostrar é aquele marrom cor de telha. Que eu passo nos olhos. E aquele marrom mais escuro, eu vou passar rente aos cílios inferiores. Mais pro canto externo, até o meio do olho. Ele vai fazer aquele contraponto e o equilíbrio de cima e embaixo. Volto com a máscara de cílios, dessa vez agora, pra passar nos cílios inferiores, que já tá pronto. O delineado vem pra arrematar os cílios postiços que eu coloquei. Então, como tem muito brilho e tudo, você acaba, né, perdendo um pouco isso. Vamos acertar a sobrancelha. Vamos deixar tudo certinho. Então, eu vou usar essa paleta aí, de três cores. Começando com uma cor mediana. Porque a minha sobrancelha é uma sobrancelha mais marcada. Então, vê que eu não tô começando muito no início. Eu tô dando uma margenzinha e tô passando a sombra mais clara. Já vou te mostrar qual é a cor que eu tô usando, ó. Tô usando essa do meio. Então, tô usando a cor do meio no início da sobrancelha. Nada muito marcado, mas pra desenhar. Pra começar a deixar ela em forma. E essa cor mais escura vai pro meio ao final. Eu tenho os cílios bem... Desculpa, eu tenho sobrancelhas bem densas. Então, eu posso utilizar essa cor escura. E venho com o pincel esfumando tudo isso. Essa escovinha que deixa aquilo tudo mais natural, mais esfumado. E arrumo o finalzinho. Hora do contorno. Vou usar esse pó marrom bem forte, bem fechado. E o contorno, a base tira todo o contorno. Não deixa o rosto todo branco, sem forma. Então, o contorno vem pra marcar o seu rosto. Fazer as sombras que a base tirou. Então, a gente põe um pouquinho na testa. No caso, o meu rosto é oval. Então, eu tiro um pouquinho em cima. Tiro um pouquinho embaixo. E boto a sombra que precisa. O nariz, obviamente. Também, no meu caso, eu preciso. Porque o nariz, né? De família. Só Jesus. Então, a gente dá uma disfarçada também. Graças à maquiagem. A gente faz esse efeito de ilusão. De ótica. Pincelzinho limpo. Vamos esfumar. Pincelzinho limpo é sempre bom. A gente só suja ele no final. Então, deixa ele disfarçando aí o nariz. Agora, eu vou usar um bronzer no lugar do blush. Olha lá. Aquele blush muito rosado, não vou usar agora. Primeiro, essa camada pra deixar um tom mais terroso. Aí, eu venho com rosa e faço essa mistura. Eu não queria ficar só rosa. Eu queria um blush mais puxado pro terroso. Claro que blush dá um ar de saúde. Mas, aquele ar de saúde mais puxado pro terroso. Então, ó, como é que eu fiz a misturinha? Um pouquinho, um pouquinho. E, lembrando que a minha mão é muito leve pras cores. Então, eu não gosto de nada muito marcado, muito forte. O iluminador aí é uma sombra que eu tenho perolada. Que faz esse trabalho lindamente. Olha só como é que aplica super bem. Fica super bonito. E eu faço mesmo com esse aplicado, com esse pincel de blush. Porque essa sombra, ela não carrega muito. Então, eu posso usar esse pincel. Ela não sai muito. Ela é bem compacta. E, pra terminar, vamos trabalhar a boca. Esse lápis é um vinho bem fechado. E não é um lápis, na verdade. É tipo um cajal, né? E ele não é muito pigmentado. Ele não fica muito forte. Então, dá pra você fazer o contorno sem alterar tanto a cor do batom, do que você vai usar. E ele acaba fazendo assim, tipo, parece até um marrom quando você passa. Mas ele é um vinho bem fechado. Fiz todo o contorno da boca. E aí, eu venho com esse gloss puro sangue, poderosérrimo. E faço a aplicação. Olha, veja bem que ele tem até um fundo meio rosado. Ele é um vermelho com fundo rosado, mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. Então, não esquece de deixar ele sempre à mão, né? Bota na bolsa, a hora que você precisar, retocar. Sabe como é que é gloss, né? Então, ele fica lindo, lindo. Ele dá um brilho maravilhoso. Ele pigmenta. Ele é super pigmentado. Então, ele fica... Você fica com a boca, que é puro poder. Então, é isso. Meio que prontinha. Espero que você tenha gostado. E arrase nesse Natal. Ok? Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você teve alguma dúvida, alguma dificuldade em fazer essa maquiagem, pode deixar nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder e tirar a sua dúvida. Não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Dá um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Aproveita e compartilha esse vídeo com as suas amigas pra que elas fiquem tão lindas quanto você na noite de Natal. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.